e aí galera do youtube Anderson parque aqui na área trazendo para vocês mais um vídeo aqui de tática ogre né é no último vídeo a gente adicionou um personagem novo para equipe o japão né japão é aqui ele o japão eu ainda não treinei ele porque não tem como treinar né aqui não aqui a gente não pega uma batalha interessado né então a gente vai hoje para te demute real beleza eu acho que é um pouco mais complicado é mais demorado mas vamos nessa galera vamos nessa aqui a gente pode adicionar dez personagens então vou botar aqui o nosso japão deu japão o japão ok a gente está com dois curador dois curador não tem tanta relevância né quer dizer né vou tirar esse aqui vou deixar a mulher ela tem um intermediário que o dele e vamos adicionar nosso mago aqui na equipe o mago aprender mais algumas coisas beleza então vamos nessa o que nem multi rio é certo nossa essa missão aqui é chata essa missão aqui é chata a gente vai enfrentar bastante curadores né bastante é curadores mesmo e dois arqueiro e esse maluco é o king comandante essa essa missão aqui é um só é muito chata porque ficam direto usando magia de cura a gente dá um golpe novo usa magia de cura algo que não usa magia de cura então é um pouco complicado mas vamos lá objetivo é derrotar a iona que essa do meio aí né mas também são tudo parecida mas essa daí é a principal vai começar no magic leaf 3 ó ela está desbloqueado e aí elas ficam se curando direto direto mesmo aqui também tem uma curadora tem nossos arqueiros também é um pouco chatinha essa missão mas está tudo enchendo seu MP, tudo reforçando mesmo então aqui praticamente o que eu vou tentar fazer é focar só em um e derrotar, vai ser demorado por causa disso a gente tem que ficar focando só em um personagem e derrotar logo ele porque senão ele tem que focar em outro eles vão encher o HP ok, vou botar aqui tem um maluco que parece ser forte, mas é bem que eles estão no levo baixo né, é assim né, entre aspas né, porque enquanto mais a gente vai seguindo, porque às vezes eu deixo de treinar cara, eu sou preguiçoso eu deixo de treinar, aí ele fica quase nos acompanhando, praticamente o nosso levo é 13, o dele são 9, é pouco leve sim, bem pouquinho, então aqui tem algumas características, ó Claymore, o cara tem uma armazona boa, não sei se dá, eu acho que não dá para recrutar ele não, esse cara aqui, acho que não dá para recrutar não vou dar, vou dar, se der para recrutar ele é bom, deixa o que ele tem aqui Sonic Blade, nossa o cara já vem com altas coisas que ele tem é, eu vou tentar recrutar esse cara aqui, eu não sei se vai dar, mas vamos lá vamos botar bem aqui né, não sei se aqui ataca, não, não ataca, não chega até lá o curador tem que ficar aqui atrás, não tem que adiantar não, achou Winter, ó milagre, que sorte nosso mago, toma, o que eu posso fazer com o mago aqui, usar Poison né, deixar pelo menos envenenado e aí já pegou só 1 é, o nosso movimento está meio precário, está um movimento baixo né, sei que a gente poderia dar um pouco mais de adiantado eu tenho que praticamente puxar os personagens para as laterais, porque os personagens estão ficando no meio, estão ficando na lateral né agora, agora esse cara aqui é o cara, vamos focar só no, nossa meu irmão, quase matou, quase matou, eita, tirou muito demais hein ó, está adiantando isso aí, ó, vai curar caracas 51 vem atacar, caraca, vou usar no meio, vem atacar logo, ok, então vamos focar no, né não sei se vai dar mais dano nesse, acredito eu que dei mais dano ok, beleza, menos um certo, vai, vai, usou Charme, olha aí se pegar a gente vai, opa pegou, beleza, já temos um para o nosso lado certo, já temos um camarada aqui para a nossa equipe, por enquanto né, não é 100% é, como é isso, vamos focar só no, né, então vou focar nesse aqui, toma, 52% 100 cara, nossa, ai foi top em, opa, a habilidade BESSEC aqui vai ser, vai ser ótimo, vai ser útil demais, vou dar um WOD PEND aqui nele, que acho que vai tirar muito, tirou 19, é só para derrotar o NED, vai atépassar Já era, menos 2 galera, menos 2, ótimo. Certo, vamos aqui, nosso Terrokin Ignite, vou atrair eles aqui na frente. E eu vou atacar o arqueiro deles, toma. Assim eles vão curar o arqueiro. Não sei se a gente aprende isso aqui, mas vou pegar. Vou curar o arqueiro. Vamos direto mais que leif, aí é trem chute. Sei que ele tinha especial, mas não tem. 28. Nossa, deu 30. Olha, tudo focando só para enxergar o HP. Cara, é pai demais isso aqui. O cara nos atacou, não pegou o charme não. Ih, já bem, você tinha pegado o charme? Ou saiu o charme? Já nem me liguei. Ótimo, desça. Vai dar uma cacetada, só para prender. 11. Toma. Uma clavada na cabeça, aí. Tremit chute. 43. Certo. Vamos focar aqui, né? 82. Toma. Já era. Vem dar impacto aqui para dar mais de dano. Beleza. A derrotamos 2 bem facinho, ó. Estão muito recuados. Eles não querem vir para cima, não sei porque. Vou tentar adicionar esse terror King Knight. Espero que dê certo. Só dois. 38. Vamos lá, aqui também. Vai dar um suportezinho aí, né? Esse aqui eu vou atrair eles. Nosso mago. Para frente também o mago. Deixa eu pegar algum canto. Não pega, ó. Beleza. Próxima rodada o mago deve ser útil. 77, meu irmão. Que isso, meu irmão. Tirou muito. 28. Nossa, esse bicho aqui é forte demais. Vamos ficar sempre enchendo o MP e o HP direto aí. Isso, fora lá. Ótimo. Vamos nessa. Vamos adiantar um pouco mais, né? Não sei se você quer atacar alguém, não. Mas eu acho que ele vai pegar alguém. Nossa, não pegue ninguém, meu irmão. Vamos pegar alguém. Alguém? Vamos pegar. eles aqui talvez seja útil né chegou não pegou eu não acho que não certo eu pôde um vamos atacar aqui essa distância a defender o maluco a brincadeira que ela está defendendo tudo poxa não chegou até lá não é brincadeira também isso vamos lá vamos arrepiar agora e a por causa de uma ai 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 olha aí mano E aí E aí E aí foi pai demais caso de um ancho não derrubou ele E aí E aí E aí E aí E aí e aí Caraca, tirou muito demais, mano. Isso aqui é curar lá em cima. Ah, tirou o maluquinho, o Federico. Toma, 93. Ah, vai curar de novo. Vai ficar só nesse cura-cura aí. Fica muito chato o jogo assim, né? E aí, esses arqueiros aí estão pelando demais, né? Ok, vamos lá, né? Vamos botar bem aqui. Não, tem muito chute. Botar logo esse maluco aqui, antes de derrotar aqueles outros ali. Boa, não tirou muito. Tu vem pra cá, pra tu atrair a atenção dos outros lados. Tu não tá servindo de nada, caixante agora. Ah, Femari, vai acertar um, uma? Boa, agora veio do mago. Posso só ver aqui. Charme não vai pegar. Charme. Não pega. Paralise. Paralise. Ó, agora elas riscaram o paralise. É o jeito, né? De... Pegou em duas, lógico. Aí, assim, faz com que elas parem de curar e usem pra tirar o paralise. Ó. Enchei MP. Ó, HP mesmo. MP, né? Caraca, meu irmão. Ó, errou. Paralise não deixou ela curar. Ó, boa. Agora sim. Agora a gente tem... Tá boa. 55. A gente vai tirar um pouco demais, mano. Eita. Ah, não recruta. Infelizmente não recruta. Vamos nessa. Aqui. Toma. É pra ter tirado mais. Mas não tirou. Pensei que recrutava, mas não recruta, mano. Aí é pai demais. Não recruta. Então, deixar esse maluco aí. Eu vou detonar ele aí. Vamos pra cá. 110. Vamos morrar. Eu esqueci o self-check. Eu posso derrotar um. Cadê ela? Cadê ela? A principal. Silvia. Aí, Nua. Toma. Eu acho um espaço, galera. Se eu conseguir derrotar, eu acho um espaço. Ah, tá aqui em cima, irmão. Agora eu tenho que derrotar ele. Ó, gateá-lo. Agora ele passou a ser o líder. Olha aí. Ainda bem que ele tá com pouco HP, hein? Aí isso facilita pra gente. Pô, encheu HP. Eu nem vi se ele encheu HP todo. Não. Continuou. Continuou com o mesmo tanto de HP. Toma. Beleza. Bem, agora é só chegar a vez dos outros ali. Derrotei mais um aqui. E a gente passa a missão. Especial, cara. Saiu o paraliso. Vai tirar o paraliso da outra. E é nóis. Vamos nessa. Toma. Ah, fé maria. Esse aqui tá inútil demais, cara. Toma. E deu alto ao mesmo, cara. Acho que a hora a gente passou. Ou não? Ah, finalmente. Congratulei, então. Nossa, esse aqui demorou, hein? Demorou um pouquinho. Mas conseguimos passar. Falta de experiência. 14, 14, 10. Boa. E um pouquinho só de... De skin de ponto, né? Olha, a gente passou. Demorreu, galera. E apareceu agora aqui as outras coisas. Apareceu a Morikasler. Ganhou o Blazer. Então, com certeza, a gente vai ter uma caixinha. Beleza? Então, vamos aqui a Morikasler. Se você tem uma caixinha, ó. Disse. Vamos ter umas conversinhas aqui. Aqui é o Duque, né? O Duque aqui. O Mauklau, o Cileona. Não sei se vai aparecer alguma opção aqui pra gente acessar. Acho que não. É, não apareceu uma opção. Ah, mas tem uma outra caixinha aqui. Olha o Japão aí, ó. A gente adicionou ele, né? É, não apareceu nada. Bem, galera, não apareceu nada. Mas é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva. Valeu, até a próxima. E fui.